E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal novamente. Trago pra vocês aqui a novidade do dia, que é o YouTube com o Cashback no Vivo Easy. Como vocês podem ver, recebi essa mensagem em torno de 10 minutos atrás. Temos, não fica sem o YouTube por nada, né? Corre lá no app que tem 50% de Cashback nas 30 diárias. Bom galera, como diz aí na mensagem, vocês já tem noção do que se trata. Vou entrar aqui, vamos lá em 50%. Promo do dia, 50% de Cashback em diárias de YouTube. Então galera, pra vocês que estão querendo adquirir YouTube, dá uma verificada antes que está tendo aí essa promoção de 50% de Cashback nas diárias de YouTube. Bom, aqui explica como funcionam as diárias do YouTube, vocês já devem saber. E aqui, selecionar diárias, 30 diárias por R$29,90. É o padrão do YouTube mesmo aqui do Vivo Easy, né? Porém, o valor padrão, né? Porém, com essa promoção, vocês recebem de Cashback pra comprar aí mais internet ou diárias de aplicativos ou então diárias de voz SMS. Vocês podem comprar, podem estar aí ganhando mais R$14,95 de Cashback aplicativo da promo do dia do YouTube e assim utilizando em outros aplicativos. Beleza galera? E já nesse vídeo aqui, provavelmente eu vou alterar o meu código, atualizar ele. Se vocês quiserem utilizar, tanto o meu quanto de alguns familiares e de algumas pessoas aí conhecidas, estarão aqui na descrição do canal. Beleza galera? É isso aí, espero que vocês tenham curtido. Curta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações do canal. Agradeço demais pelo apoio de vocês. Abraços, até mais. Se inscrevam no canal. E ative o sininho para receber as notificações do canal.